Trago na alma este canto Este silêncio quebranto Numa constante ansiedade Trago na voz a quimera Da mais terna primavera Na mais profunda saudade Trago o tempo das cerejas Em cada vez que me beijas Numa perfeita ilusão E sempre que vejo o mar Vejo a cor do teu olhar E sinto o teu coração E sinto o teu coração Senhora dona do vento Da brisa que me atrai sua Dos cabos do meu tormento Veste canto que magoa Vestida de noite escura Voz de um canto tão magoado Tens o olhar de ternura Senhora dona do fado Tens o olhar de ternura Senhora dona do fado Vestida de noite escura Voz de um canto tão magoado Tens o olhar de ternura Senhora dona do fado Tens o olhar de ternura Senhora dona do fado Tens o olhar de ternura Senhora dona do fado Senhora dona do fado